Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Para dar muito fruto, permanecei no meu amor. Para dar amor puro, permanecei no meu amor. Como ramos ao tronco, permanecei em mim. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, Vós sois os ramos, permanecei no meu amor. Para amar sem medidas, permanecei no meu amor. Para dar vossas vidas, permanecei no meu amor. Para ser meus amigos, permanecei em mim. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, Vós sois os ramos, permanecei no meu amor.